SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta Estudos comprovam, 21 dias é o tempo que o cérebro leva para assimilar um novo hábito. Desafiamos 10 profissionais de 5 grandes empresas a transformarem sua rotina e terem uma vida mais saudável. Eles terão 21 dias para alcançar suas metas com a ajuda dos nossos especialistas. E eu estarei junto com eles acompanhando cada passo dessa jornada, aqui. Famanac Saúde, Hora da Mudança. Isso, garota, muito bem. Vai, Rafa, vai, Rafa, vai, Rafa. Lá embaixo no pé. Sabe, me deu uma vontade, assim, de tratar meu corpo com um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de respeito, assim. Então eu vou tomar um cafezinho preto e um omeletezinho. Para hoje é isso. Vamos, 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 vamos. Mais 5 segundos. Boa, Rafa, boa, Rafa. Isso aí. Por mais que, ah, quero muito a gestação, parece que nesse momento eu sou mais importante, sabe? Inspira, expira. Sempre mantém o teu abdômen contraído. Você só pode ir até onde não te gere dor. Parece que está um pouco melhor depois das sessões de piloto. Muitas vezes eu não conseguia jogar, não se machucava, tinha que sair do jogo, entendeu? Por causa do problema da perna, musculatura, né? Para mim, o café da manhã ficou um pouco mais complicado, porque normalmente o café da manhã tinha um doce para eu comer, né? Um pão com baixo carboidrato e um suco verde que eu fiz aí com couve, limão e laranja. Eu era mais fechado, ficava mais no meu canto, não sou de falar muito, né? Eu vejo que eu estou mais solto, mais alegre, um pouco melhor no sono, né? Eu mudei bastante mesmo, assim. O Edson e a Rafaela foram desafiados a mudarem seus hábitos num plano de trabalho de 21 dias. Nossa jornada aqui em Jaraguá do Sul está chegando ao fim. Mas antes dos nossos participantes passarem pela última avaliação da nossa equipe de bem-estar, eles vão fazer uma aula de yoga comigo. Eu estou indo lá agora encontrar com eles. Nesse momento que você faz um convite à sua mente, para ela se manter focada no ponto entre as sobrancelhas, local de meditação, concentração e intuição. E a gente vai para essa primeira postura, que é a postura da montanha. Observe o seu equilíbrio, observe como o seu corpo se movimenta pela sua respiração. Inala, eleva o tronco lá atrás, faz uma leve inclinação. Desce à frente, solta os braços. Sabe aquela sensação quando você acorda e daí está tudo meio devagar, assim, ah, demora para pegar? Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu tenho que sentar na cama e fico lá na tela azul um tempinho. Depois de fazer a prática, parece que teu corpo já deu aquela aquecidinha, sabe? Parece que dá uma disposição melhor, assim. Acho um ponto fixo, eleva os braços lá no alto. Yoga é a primeira vez que estou fazendo, né? Eu achei legal, bem interessante mesmo. Um desafio novo, né? A gente sente aliviado o corpo, a mente também. Parece que desliga um pouco dos compromissos que a gente tem, desliga um pouco, dá uma aliviada legal para conduzir o dia melhor, entendeu? Quero desejar toda a sorte para vocês nesse último encontro com a equipe de bem-estar. Tenho certeza que vocês superaram os objetivos de vocês. Esse ciclo se encerra, novos passos vão começar, espero que vocês continuem, a vida continua. Bem-vindos ao nosso último encontro. Primeiramente, parabéns por terem topado os 21 dias de desafio. E como foi? Contem para nós como foi essa experiência. Na primeira semana, realmente, o mais difícil foi a alimentação mesmo, né? Conseguir manter o que a doutora pediu, né? Abre a geladeira, olhar o que eu comia antes, não poderia pegar, entendeu? Essas coisas assim. Agora, já na última semana, já está bem mais tranquilo, né? Mas na parte de atividade física, essas coisas, para mim, é bem tranquilo. Eu até gosto de fazer atividade física, né? Sou meio preguiçoso, mas quando tem um incentivo, né? Eu me sinto motivado a fazer, entendeu? Edson, eu fiquei muito feliz com o teu resultado. Principalmente na parte nutrológica que eu te acompanhei. Você perdeu dois quilos de gordura e ganhou meio quilo de massa muscular. Isso representou que os exercícios físicos que você fez deram resultado, porque aconteceu uma transformação corporal muito legal em três semanas. Eu percebi também, com relação ao teu controle glicêmico, que mesmo diminuindo a dose da tua insulina, você conseguiu manter o controle glicêmico melhor em geral, né? Alguns momentos teve uma oscilação que faz parte do processo de reaprendizagem. Mas foi muito bom o resultado, assim. Parabéns mesmo. Eu estou bem feliz com a tua transformação corporal. Legal. Obrigado. Edson, você lembra do primeiro dia, você chegou bem duro, meio firme, assim, meio duvidando, assim, será que vai dar certo? Mas olha, a gente percebe, assim, que você entrou de cabeça, se motivou. Eu me sentindo melhor também, consigo ter um pouco mais de alegria, entendeu? Mais felicidade. Porque eu era muito desanimado em função dos meus problemas, né? Não só emocional, estou falando de todos os problemas de dores e tudo mais, né? E eu me sentindo melhor, assim, também consigo ter mais ânimo para o dia a dia, para o trabalho, para praticar essas atividades físicas e tudo, né? Bonito. Parabéns, Patito. Valeu, obrigado. O que me chamou a atenção com relação ao Edson, porque é uma pessoa viciada em pão. Ele passou de 10 dias sem comer nenhum tipo de farinaço. Então foi bem incrível, assim. Com relação aos doces, foi fantástico, porque é justamente aí que a gente pega o paladar infantil. O açúcar, ele remete a esse calor materno. Na hora que ele consegue abrir mão desse açúcar da forma como ele fez, é um sinal de que ele está pronto para amadurecer emocionalmente em vários aspectos. E deixar a negação, que é um hábito infantil, de lado e encarar uma doença grave de frente. O Edson, ele partiu desse estado mais fechado, mais contido, para um estado emocional mais solto. Como no começo, parece que ele pedia para abrir as sessões, para que não fosse uma dieta tão rígida. Mas aos poucos, ele começou a perceber que os resultados advieram. Ele ficou satisfeito. E ao final, eu vi um rosto de Edson muito mais brilhante. Foi a primeira vez que eu consegui, assim, três semanas sem furar nenhuma refeição, assim. Foi a primeira vez que eu olhei a comida saudável sem pensar assim, vou ter que comer esse negócio aqui porque é saudável. O que soou um pouco mais como batalha foi a questão da atividade física realmente. O funcional, seis horas da manhã tem que ter um esforço, assim, uma força de vontade bem grande, né? Rafaela, eu fiquei muito feliz com o teu resultado. Você perdeu quatro quilos e quatrocentos gramas nessas semanas. Foi um resultado muito legal com transformação corporal, com mudança de massa muscular, com perda de líquidos também. Fiquei muito feliz com os teus exames laboratoriais, principalmente com a insulina, que ela saiu de um número alto, que era 17, foi para 6. Então, essa insulina que caiu muito, ela é fundamental para você se manter saudável, melhorar a questão de ovários policísticos, da própria endometriose. São marcadores bem importantes para essas situações ginecológicas. E a tendência a se manter assim, porque o hábito alimentar vai continuar, foi fantástico. Parabéns. De repente, eu vejo você assim, conseguiu, fez grandes conquistas, conforme já demonstrou, mas aquela euforia, parece que não existe mais, mas existe, digamos, uma satisfação interior. Assim, todo plano de fundo é a questão da gestação e melhorar a saúde para fazer a segunda tentativa da fertilização e tal. Só que nesse processo todo, não era aquele o principal objetivo. O que mais me marcou, assim, me motivou, é a questão de eu ter mais disposição para fazer tudo o que eu quero fazer. Eu acabei prestando atenção mais em mim mesma. Que bonito. Fiquei contente de saber disso. Isso que é importante. Parabéns, então. Com a Rafaela foi fantástico, porque eu percebi realmente, ela é extremamente consciente com a alimentação. Ela tinha um vínculo muito passional com a alimentação e ela conseguiu ficar mais racional agora. Então, isso é uma mudança de vida para sempre. A gente sempre cai num paradigma alimentar, mas esse que era tão perigoso para ela, ela quebrou e eu tenho certeza que não volta mais. E ela chegou a um lugar que eu acho que nem ela imaginava. Ela foi capaz de observar-se a si mesma para descobrir o que era bom para ela. É a pressão social. Nossa, quanto tempo casados, não tem filho. As pessoas acham que vão se sentir realizadas quando atenderem a esses apelos externos. E a Rafa teve a coragem de se desprender disso e atender ao seu apelo interior. Todo o desempenho e a dedicação de vocês trouxeram resultados positivos. Melhor o autoestima, a energia para vocês desenvolverem as atividades do dia a dia. Que vocês continuem firmes e fortes. Parabéns, vocês já conseguiram. Eu vou ter que adotar um cronograma diferente, porque essas três semanas foram semanas um pouco diferentes. Teve o nascimento do filho, uma semana de licença, mais uma semana de férias. E apenas uma semana que eu estava na empresa trabalhando. Tenho que mudar um pouco a minha rotina, ou de manhã mais cedo, ou à noite voltar mais tarde, para conseguir fazer as atividades também. Eu sei que um dos motivos do Edson também é o Murilo. Porque eu falava para ele, vamos tratar desse braço, porque o Murilo está chegando aí. Como é que tu vai chacoalhar o Murilo? Como é que tu vai erguer ele para cima? E agora ele deu um OP, né? Deu uma melhorada, assim, 80%. O sono mudou a qualidade, então, assim, automaticamente, se tu dorme bem, tu descansa, né? E aí tinha a questão das dores, né? Que no braço ele tinha bastante dor. O pilates ajudou bastante também. A diabetes abaixou, automaticamente, parece que ele tem mais ânimo, mais vontade, né? Eu encontrei um pouco mais de felicidade, eu estava um pouco mais desanimado com tudo que estava acontecendo comigo, né? E, assim, eu me sinto bem mais alegre, bem mais contente e bem melhor, né? O meu futuro que eu vejo, assim, é chegar numa idade mais avançada, praticando algumas atividades, sendo uma pessoa ativa, não uma pessoa que esteja sentada, doente, né? É uma experiência, assim, muito boa, né? Em termos de qualidade de vida, né? Eu posso dizer que realmente vale a pena, né? E qualquer um, né? Se tiver interesse, se tiver vontade, com um pouco de esforço a gente consegue chegar no objetivo para se sentir bem. Em nenhum momento eu pensei assim, ah, não vou desistir, não vou conseguir, não... Quando eu digo que entrei de cabeça, foi realmente isso. Foi para fazer tudo certinho, assim. A energia para sair da inércia é muito maior do que essa energia para manter agora esses hábitos que já estão semi-consolidados. Eu acho que eu ainda preciso prestar atenção neles, sabe? Eu tenho a impressão, assim, se eu falar, não, está consolidado, são novos hábitos, vou seguir, assim, para sempre e tal. Eu acho que é meio que contar a vitória antes do tempo. 10 quilos mais magra! Pelo desafio foi missão cumprida. Eu acho que ela mudou bastante os hábitos, conseguiu passar por todas as dificuldades e tudo, né? As tentações, teve o cuidado com a realização de exercícios físicos, principalmente nessa última semana, assim, que realmente focou bastante. Agora eu quero que ela me acompanhe, não eu acompanhar, ela me acompanhe no meu ritmo e a gente cresça no ritmo e mantém juntos, né? É o próximo desafio. A palavra que me veio na cabeça agora é o fechamento de ciclo. Então, está finalizando um ciclo do aniversário, mais um ano que eu vivi, e finalizando todo esse projeto que durou aos 21 dias. Sabe o que me veio? A hora que você falou o futuro, me veio uma música na cabeça, e o futuro não é mais como era antigamente. O caminho que eu estava seguindo, sem perceber as minhas escolhas, estava me levando para qualquer lugar. Agora eu acho que eu já consigo um pouco mais de autoestima, de autoconfiança, de tomar a rédea das minhas escolhas, assim. E ter a autorresponsabilidade para arcar com tudo isso que eu estou escolhendo. Edson e Rafaela chegam ao final dos 21 dias transformados. Nesse tempo, eles investiram em hábitos saudáveis, o que refletiu não apenas no físico, mas também no emocional e no social. Investir em saúde é o que de melhor podemos fazer por nós mesmos. No próximo programa, você vai conhecer a Alice e a Luciani, que trabalham na Usina Hidrelétrica Itaipub Nacional, em Foz do Iguaçu. Elas também foram desafiadas a mudarem seus hábitos em 21 dias, aqui no Almanac Saúde, Hora da Mudança. Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.